Uma mesa cheia de livros onde você pode escolher qual quiser e levar embora de graça? Tem sim senhor e fica no gabinete de leitura Rui Barbosa. Essa é a ideia do projeto Rui na Rua, que mantém à disposição em cada edição uma enorme variedade de títulos para a comunidade. O projeto Rui na Rua está chegando a sua quarta edição e os livros são arrecadados por meio de uma ação entre a própria diretoria do gabinete de leitura de Jundiaí, que é uma biblioteca particular. Então os próprios diretores se unem, arrecadam livros. Se o gabinete tem algum livro em duplicata, também disponibilizam para a comunidade e os livros estão à disposição para qualquer um sócio ou não sócio do gabinete vir buscar. No cardápio estão desde livros infantis até títulos de autores consagrados à literatura, como Oscar Wilde e Agatha Christie. Foi essa mesma que a dona Iara, de 72 anos, escolheu. Ela, que é sócia do gabinete de leitura há pelo menos 20 anos, conta que não resistiu quando soube do projeto. Ah, claro, porque a mesa ali cheia de livro é uma atração irresistível, né? Os nossos olhos já viram para lá. Localizado no centro de Jundiaí, o gabinete, esta simpática casa do início do século passado, infelizmente ainda é pouco conhecido e frequentado pelos jundiaienses. Se você é um deles, ainda é tempo de ir dar um pulinho para conhecer o acervo. Além das edições do projeto Rui na Rua, é possível se tornar sócio e ler à vontade. O livro hoje, se a gente for pensar, é caro. Você comprar um livro, nem sempre você tem essa disponibilidade. E se associar a uma biblioteca, pode ser a melhor maneira de, no caso do gabinete, o associado paga uma taxa mensal, mas ele tem à disposição, no caso do gabinete, são mais de 56 mil livros, assinatura de 10 jornais, de mais de 20 revistas, tudo isso à disposição. O incentivo que eu daria é o seguinte, leiam, porque a leitura abre um mundo para nós. E que leiam mesmo que seja digital, leia no smartphone, leia, mas leia, leia que é muito bom.